Em síntese que apresentamos danças tradicionais Novo clore brasileiro neste carnaval Assim dança o Brasil desde os tempos colonigais A começar do exuberante Amazonas Sentimos aplausos da dança da sucuri e do Pará Quem não conhece o Boi Bumbá E se embora a gente no Nordeste tão falado Das danças do quilombo pouco e buchachado Que nos faz lembrar o cangaceiro, o ladrigão e Maria Bonita Que se tornaram tradição em Pernambuco Vibramos com o freio e com o maracato Algo sublime conhecemos na Bahia Gandomblé e a capoeira E a festa da lavagem do confim Algo sublime conhecemos na Bahia Gandomblé e a capoeira E a festa da lavagem do confim Caminhando um pouco mais Caminhando um pouco mais chegamos a Minas Gerais A gondigo, galangue, a dança do mineiro, o pau São traves e sigonais E na região sul Simaguita e a quadrilha são as danças principais No centro-oeste As danças é da Murininha, da Urbana e outras mais Guaiala, 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 Guaiala Finalmente chegamos ao Rio de Janeiro Capital do samba brasileiro Finalmente chegamos ao Rio de Janeiro Capital do samba brasileiro Em síntese apresentamos Danças tradicionais O vovô clore brasileiro Neste carnaval Assim dança o Brasil Desde os tempos coloriais A comissão do exuberante Amazonas Sentimos aplausos Da dançada do Corí E no Pará Quem não conhece O boi com o mal Que se mora, gente No nordeste tão falado Nas graças do quilombo Com o vivo chachado Que nos faz lembrar O casqueiro Lampião e Maria Bonita Que se tornaram tradição Em Pernambuco Vibramos com o plebo e o maracatu Algo sublime Conhecemos na Bahia Cantoblé, a capoeira E a festa da lavagem do alfinhão Vibramos com o sublime Conhecemos na Bahia Cantoblé, a capoeira E a festa da lavagem do alfinhão Caminhando um pouco mais Chegamos a Minas Gerais Aonde o calangue, a dança do mineiro pau São tradicionais E na região sul Chimaguita e a quadrilha São as danças principais No centro-oeste As danças a serra Moreninha Abawana E outras mais Vagala 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 Finalmente Chegamos ao Rio de Janeiro